Este acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira por volta das 13 horas e 30 minutos. Uma Fiat Strada e um caminhão acabaram se envolvendo neste acidente no encontro das ruas Lídio Guerra e Maria Bombar Doudoni, no bairro Parque do Som, em Pato Branco. O SAMU foi acionado e atendeu o condutor do automóvel, que sofreu alguns ferimentos. Ele foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento de Pato Branco.